e bom dia hoje estamos aqui na adega vamos trofogar o vinho com este ao dia o dia está claro portanto quando está no voado não se deve mexer no vinho e hoje como está um dia de sol vamos trofogar aqui o vinho já estou aqui a passar aqui da cuba para a vasilha para depois lavar a cuba e voltar a meter-la na vasilha vamos lá ver vamos ligar aqui um espalhinho E aí a cuba é esta é 250 litros e agora aqui é para o vinho apanhar oxigênio E aí está o bom cheirinho tão bom tem este vinho eu até faço assim para que o vinho apanhar oxigênio é sempre bom fazer isso depois em acabar com sapatinho vinho todo da cuba vou lavá-la bem lavada desinfetá-la e assim vou estar lá a meter o vinho vai ficar mais dois ou três meses depois depois é que se está em garrafa em garrafões ali em garrafa aí está quanto mais verbulhar mais oxigênio e vinho apanhar melhor vai ficar olha a espuma que ela faz isto é vinho tinto maduro aí está a cuba são 250 litros está a rodar e acabou e agora vou jogar aqui meu motor de vinho e aí está acabou de correr a mangueira agora vamos tirar o resto do vinho por aqui por baixo tirar daqui a mangueira um pouco para que ela não faça o fundo para não apanhar as borras e aí está meter aqui que é para depois passar daqui está o último vinho agora vou tirar através da torneira e desta aqui vão sair depois as borras que vou ficar aqui no fundo que é esta esborra de fermentação e depois eu lavar a pipa lavar a pipa de inox e voltar a meter o vinho novamente nela também tenho aqui outros que eram da cerveja mas este ano colhi pouco vinho nem deu para encher aqui nesta aqui tem vinagre é sempre bom ter vinagre em casa e agora enche o alto o gozo que já está ali e aí está vamos começar a cortar aqui Listo. Agora que já passou ele para trás. Vou descolá-lo. Tem que estar do lado. Aqui vou dar um papo que não vai ficar do tempo. Vamos lá. Já descolou. Aí está. Ainda tem aqui algum vinho e as borras. Não dá para ver. Vem daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando deixar de correr daqui. É aqui unido. Daqui para baixo já serão borras. Já sai por este lado. E as borras eu já não passo por este lado. Isto se trafogar o vinho ainda é um bocadinho chato. Só se pode fazer em dia bom. Se estiver envelado não se pode mexer. Vamos em cubinho e depois em vinagre. Agora vai repousar aqui um pouco. Enquanto eu lavo a pipa. Aí está. Já tirei a porta. Olha as borras que aí ficam. Ficar aqui as borras da fermentação. Agora vou colocar aqui para depois lavar aqui deste lado. Olha aí as borras. Olha aí. Olha aí. Enquanto o vinho acaba de correr. Vou ver o que a esposa anda aqui a fazer. A menina o que anda a fazer? Eu aqui estou a fazer mudas. Mudas de suculentas. Por ali daquelas suculentas. Já está a ficar cheio. Muito cheio. E tem cor de vinho também. E daqui também. Já estou a tirar daqui. E estou a pôr para ali para aquele lado. Que é para não estar tão cheio. Muito bem. A primavera está-se a aproximar. E aqui semeaste o que? Pepinos? Pimentos. E pepinos. E pepinos. E temos que semear aqui este alho. O alho-porro. Alho-porro. O dia está bom. Depois de tanta chuva. Agora vem o tempo bom. É. Vamos lá então. Ver como é que está a estafogar o resto do vinho. Já tem lá vinho. Mas. Já não vou mexer. Agora aqui. Já vou deitar fora. Porque. Já. Já. Já tem muita borra. Vamos aqui abrir. Este. Tirar aqui o da borra. Não sai. Aí. E só deitar fora. Podiam pôr aí a escantar. É difícil. Mas. Vamos voltar de repente. Ainda é bastante vinho. Não sei o que faço. Se tivesse aí uma vasilha. Se calhar vou ainda meter ali. Numa vasilha. O novo elemento da família. O pequenino. O pequenino. O novo elemento da família. Está aí é ele. Ainda acabei de pôr encher aqui. Estes dois carrafões. Agora vou deixar. A ver se ele já assenta. Se assentar aqui a borra até aqui em baixo. Pode ser que ainda se aproveita algum vinho. Agora aqui. Já socorre. Realmente a borra. Vamos ver se. Tem top ali o. Já vou ter que levar ali para fora. Este vou arrumá-los aqui. Ah. A ver se. É isto. Pode ser que ainda se aproveita algum. Vamos lá é. Pode ser que ainda se aproveita algum. Vamos lá é. Mais pode ser que ainda se aproveita algum. É só vai para a corta dos carros. Traz. É isso? Não. É isso? Agora... ...e o verinho dele. Não está a corta. Uma 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 corta. Um. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai, a cor A CIDADE NO BRASIL O cheiro está ótimo Um cheiro bastante agradável Para o nosso tabular Muito levezinho, muito bom Ótimo Agora vamos dar aqui a provar a técnica Ah, eu é que sou a técnica A ver se o vinho está ótimo Está bom? Está bom? Bastante leve, não é? Suave Muito suave já Não é? Meve-se bem Com muitos setaninhos É um morango Tem um cheiro Tem um cheiro bom Está bom Este ano está muito bom Não queres mais? Eu não sou muito especialista Nem sou especialista Não quero mais Acabo de beber de água Parabéns, está bom Pronto, meus amigos Já acabámos De estrofegar o vinho E fizemos este pequeno vídeo Para vos mostrar Como é que eu estrofego o meu vinho O vinho também não é muito Agora vamos acabar de lavar aqui Os vasilhantes Ela já está cheia Agora vou Vou lavar aqui Passar aqui uma mangueirada de água E depois aperto durante umas horas Para eles respirarem E depois é que vou Trancar isso E vedar bem E aguentar aqui mais 3 ou 4 meses Para depois fazer E encher garrafões Agora acaba de fermentar aí E o vinho já está feito Praticamente E assim Bem Meus amigos Até uma próxima